24 de dezembro, 32 quilômetros, estou aqui na 25, ali o elevado castelo branco do nosso castelo de Fátima é aqui o início da rua Padre Eustáquio. Eu antes vinha de bicicleta aqui lá de minha casa, na rua Joacema, na casa de meus amigos, que hoje são policiais, aqui no Padre Eustáquio. E passava por aqui na década de 80 e o cinema chamado Cine São Carlos já estava fechado. Ele funcionava ali, no número 75. Cine São Carlos. E agora eu me recordo aqui também. Nessa rua aqui já encheu-se muito para ver filmes do Mazaropi, por exemplo. E hoje aqui, no fim da Padre Eustáquio, aqui já foi o cinema. Cine São Carlos. Mais pra frente ali, o Cine São Francisco, na Praça São Francisco e depois o Cine Progresso. Eis ele aqui. funcionou até a década de 70.